Capitão Planeta, ele é o herói Vamos falar sobre Capitão Planeta Olá gente linda, como que vocês estão? Eu preciso começar este vídeo agradecendo ele, Vitor Que ela, Bella, meu marido não oficial Se inscrevam no canal dela? Tá? Aparecendo aqui Algumas semanas o Vitor falou assim Di, você sabia que o desenho do Capitão Planeta tem um episódio sobre HIV? E aí ele achou o episódio, ele me mostrou artigos falando sobre o episódio Então assim, esse vídeo é totalmente culpa de Bella Wilde Muito obrigado meu amor Eu tenho quase certeza que você também não sabia que o Capitão Planeta Sim, este desenho, que quem nasceu em 1990 lembra muito bem Tinha um episódio específico e voltado pro tema de HIV e AIDS O Capitão Planeta é um desenho americano que foi criado em 1990 e ele durou até 1996 Ou seja, ele tem seis temporadas Aqui no Brasil ele estreou em 1991 e ele passava em programas como TV Xuxa e TV Colosso Cada episódio tinha cerca ali de 22 minutinhos, uma coisinha rápida, super gostosinha pra assistir E como você pode imaginar, temas ecológicos e socioambientais eram o foco do desenho animado Dentro da trama do desenho, cinco jovens recebiam cinco anéis mágicos pra defender o nosso planeta Esses jovens eram Kwame, da África do Sul, com o poder da Terra Willard, da América do Norte, com o poder de fogo Linka, da União Soviética, com o poder do vento Guy, da Ásia, com o poder da água E Mártir, da América do Sul, com o poder do coração Evidentemente, Mártir era canceriano E esses cinco jovens juntos tinham o poder de formar o boy magia Capitão Planeta Eu ia fazer a voz do Capitão Caverna Capitão Planeta Não é, é o desenho, é outra coisa Se você quer saber mais curiosidades sobre o Capitão Planeta Eu vou deixar aqui no link do vídeo Um site com 10 curiosidades sobre a série Capitão Planeta Mas agora a gente vai falar sobre o tema desse vídeo O décimo primeiro episódio da terceira temporada da série Se chamava A Fórmula do Medo Esse episódio conta a história de Todd Andrews Que é um jogador de basquete E ele se descobre soropositivo em uma consulta médica Por causa de uma transfusão de sangue que ele fez A grande crítica social desse desenho é feita pelo vilão dele O Scum Vou falar Scum Que decide expor a sorologia deste menino Pra escola e pra cidade inteira É um ratão estranho, assim, um reptiliano Não sei o que aquilo é Mas também vou te dizer que é impossível ter um ratão daquele tamanho Com sobretudo um chapeuzinho E ninguém perceber que ele não é humano, né? Mas enfim E ele faz isso de uma maneira bem preconceituosa E bem ignorante O que que acontece? Isso causa um grande pânico em toda a cidade A ponto do Todd e da família dele Serem atacados por todo mundo E como o próprio Scum fala Quando as pessoas entram em pânico Elas não pensam Quando o grupo do Capitão Planeta descobre que o Scum tá tentando fazer isso Eles tentam impedir ele de espalhar essas informações erradas Mas infelizmente é tarde demais E eles não conseguem Dentro desse desenho a gente percebe como o preconceito e a ignorância viram raiva E no desenrolar da história O Todd decide voltar até o jogo final de basquete E ali a gente tem um dos momentos mais educativos de todo esse episódio Em que o Todd sofre uma agressão por parte de todo mundo que tá no ginásio E o treinador dele explica qual a diferença entre HIV e AIDS E também desmistifica todos os tabus e mentiras que tem nesse assunto O episódio basicamente é esse Mas eu tô aqui pra falar o quão educativo e o quão necessário esse episódio é É uma loucura pensar que esse desenho foi feito em 1990 E a maneira como as pessoas lidam com HIV é muito parecida até hoje E o que mais fica na minha cabeça sobre esse episódio É de como a falta de informação, o preconceito e a intolerância Tornam as pessoas raivosas e alienadas Engraçado Esse tipo de discurso te lembra alguém? Hã? Quem está aí? O seu maior pesadelo Eu sou a ignorância Eu sou o medo Eu sou o ódio O que eu acho mais incrível nisso tudo é que é um desenho Feito pra crianças e pra adolescentes Pelo que eu vi, parece que esse episódio do Capitão Planeta Foi o primeiro desenho a tratar sobre HIV e AIDS na televisão aberta Eu, por exemplo, não sei se tem outro desenho que fale sobre isso hoje em dia Caso tenha, por favor, me avisa, deixa aqui nos comentários O que eu quis trazer pra vocês hoje é esse desenho incrível E toda essa informação que tá dentro dessa obra Ah, óbvio, pra quem tem interesse de ver esse episódio O link tá aqui na descrição do vídeo também E é tão gostosinho pra quem viveu essa época Porque a dublagem é feita com aquelas vozes antigas Que a gente sempre ouviu O desenho é uma animação toda antiga Então traz uma nostalgia bem gostosa Pra quem é da época do Capitão Planeta De novo, fica aqui o meu agradecimento pra Bella Wilde Que me indicou esse vídeo Até semana que vem Tchau! 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 Tchau!